Estamos vivenciando momentos de muita tensão e preocupação referente à pandemia. E aqui em Mantena, a situação está se agravando muito, principalmente referente à falta de leitos UTI. E diante dessa realidade, uma importante reunião aconteceu nas dependências da Câmara Municipal com a presença dos dois diretores dos hospitais Evangelico e São Vicente de Paulo, junto do secretário de Saúde, Ocimar Rufino, e pelos vereadores-presidentes das três comissões temáticas da Câmara. De acordo com o Marlon Antônio, o Hospital São Vicente de Paulo já tem uma ocupação de quase 100% dos leitos clínico COVID e está muito difícil achar vagas em UTIs. O hospital que atende pacientes clínicos COVID atende Mantena e a micro região de Mantena. Hoje nós estamos com uma ocupação de quase 100% dos leitos clínico COVID. De duas semanas para cá, o aumento da procura de pacientes com sintoma COVID aumentou em muito, né? Aumentou para mais de 200% do que estava antes. E a gente está hoje com sete pacientes aguardando vaga para transferência para UTI. Então, a preocupação é grande no Brasil inteiro, Minas Gerais, pela demanda de pacientes COVID. Infelizmente, a gente perdeu ontem duas pacientes que estavam guardando vaga para UTI desde semana passada, uma de pouco mais de 30 anos, uma de Mantena e outra de São João de Mantena, que é a cidade aqui vizinha. Infelizmente, pela falta de vaga de UTI na região, no Estado, no Brasil. Infelizmente, a gente teve essa perda de dois pacientes ontem que estavam aguardando vaga para UTI. Também estive conversando com o diretor do Hospital Evangélico, José Antônio, que nos relatou sobre a situação dos leitos UTIs, que é preocupante com tantos pedidos de vaga. A situação hoje de leitos UTI no Hospital Evangélico de Mantena é uma situação um tanto quanto preocupante, porque nós estamos com todos os leitos da UTI COVID já lotados e temos também cinco leitos de UTI não COVID que já está também lotados. Infelizmente, temos fila de pedidos para quando vagar o leito de UTI seja utilizado, mas até o presente momento nós não estamos tendo vaga.